Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade de falar isso, voltei! Ainda não tô com uma programação assim definida pro canal, mas quando eu tiver eu venho contar pra vocês. E voltei com um vídeo que vocês amam muito, amam de paixão, que é vídeo de comprinhas. Lembrando que as coisas que eu comprei foram coisas muito úteis, porque eu estou gravando aqui ó, vou mostrar pra vocês só um pouquinho. Estou gravando aqui ó, do lado de um armário que tá super bagunçado. E eu preciso arrumar esse armário, eu comprei caixas organizadoras, cestas, eu comprei na Lepoque. Eu fiz várias compras nessa papelaria, é tipo uma calunga, e eu vou mostrar pra vocês agora, então vamos lá. Ah, mas antes de começar, se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça do meu joinha, tá bom? Aí fortalece o canal e me ajuda, então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que eu comprei foi uma tesoura, a minha estava horrorosa. Eu mostrei pra vocês no vídeo de unboxing de comprinhas do Ishii. Por lá me falaram que era só raspar a parte que estava ruim num copo de vidro, só que aí eu fiquei com medo de quebrar o copo da minha mãe. Ou seja, teria que comprar outro, então. Entre comprar um copo e comprar uma tesoura, eu prefiro comprar a tesoura mesmo. Ela foi R$5,60. Acabei de derrubar. Quando derruba a tesoura no chá, que alguém tá grávida. Quem que é, hein? É uma de vocês aí que tá me assistindo, porque não sou eu não. Então a segunda coisa que eu comprei foi esse conjuntinho de ganchos aqui. Vocês estão vendo que tá faltando um, porque eu já coloquei na minha parede. Eu comprei três pacotes desse aqui. Ele é da 3M. E aqui na embalagem diz que ele fica firme, seguro, ok. E ele é removível e não faz estragos. Tá escrito bem aqui, ó. Você consegue ver? E aí o que aconteceu? Eu botei na minha parede, porque eu tenho a parede de luzinhas aqui do meu quarto. Quem me acompanha sabe. Essas luzinhas, elas eram presas com fita crepe. E na parede azul ficava horroroso. Porque eu colei umas fitas crepe desse tamanho assim, ó. Pra prender a luzinha e pra ela não cair. E aí decidi colocar esses ganchos aqui. Porque eles são transparentes. Então ficaria mais bonito e discreto, né? Ficaria mais delicado. Porém, eu coloquei um errado e na hora de tirar, adivinha o que aconteceu? Saiu uma parte da minha parede. O 3M é tão forte, mas tão forte, que arrancou um pedacinho da minha parede. Tudo é que não foi um pedação, assim. Foi só uma lasquinha, sabe? Saiu a tinta e uma parte grossinha. Então é meio enganação que é removível sem estragos. Dá pra remover, mas estraga. Cada pacotinho do gancho foi R$22,90. Próximas coisas que eu comprei é que a pessoa aqui, ela é a doida da papelaria. Foram essas 12 canetas aqui. Elas têm a ponta bem fininha, ó. Igual tá aqui na embalagem. É 0.4 a pontinha delas. É tipo estabilo. E quem me segue no Instagram sabe que eu comprei... Que eu comprei. Sabe que eu comprei um planner novo. Mas se você gosta de planner e quer comprar na promoção, se ainda tiver na promoção, eu deixo o link aqui embaixo pra você, tá bom? E assim, decidi comprar canetas, né, pro meu planner. Porque as minhas canetas antigas são da Estabilo, algumas estão bem velhas. Eu comprei, eu tava na escola. Ou seja, tem no mínimo aí uns 7 anos, né? Porque eu saí da escola em 2011. Então tem no mínimo 7 anos que eu tenho essas canetas. Elas já estão acabando. E aí eu decidi comprar as da Faber-Castell pra ver qual é que é, se elas são melhores ou piores. Do que as da Estabilo. E não contente com essas 12 cores aqui, eu quis comprar as Candy Colors também. Por quê? Porque eu quero deixar meu planner bem bonitinho, bem menininha, sabe? Virginiana é assim. Quem é virginiana aí? Deixa nos comentários se você é assim ou não. E essas 4 Candy Colors foram R$20,60. E ainda na parte dessas canetas pro meu planner, eu decidi comprar a azul e a preta também. Elas são exatamente iguais, só muda a cor, obviamente. Que estranho. A preta foi R$5,90 e a azul foi R$5,85. A diferença é de R$5 centavos, não sei porquê. Ou seja, eu tenho quase a coleção inteira de canetas da Faber-Castell. E aí passando na parte de planners, porque eu comprei um pra mim. Comprei, mas eu gosto de planners, sabe? Então, quando eu achei esse aqui, eu não me contive. E ele simplesmente é um bloquinho pra você montar o seu planner. Mas olha aqui, ó. O layout daqui eu comprei assim. Lembrando que essas argolas aqui eu comprei pelo ICHO. Já mostrei pra vocês. Então esse planner, ele só vem com as folhas mesmo, dentro de um saquinho que eu já rasguei. E como a ansiedade é grande, eu não aguentei esperar pra gravar pra vocês. Eu tive que colocar as argolas e já comecei a escrever. Nessa área não tinha só esse layout aqui de página, de planner da semana, né? Pra você planejar sua semana. Tinha também pontilhado. Então é uma parte meio voltada pra faça você mesmo. E essas folhas foram R$14,90. E tem bastante folha, ó. Eu não me atentei em ver a quantidade de folhas. Eu já joguei fora a embalagem, mas veio bastante. Dá pra planejar várias semanas. E ainda nessa parte, na mesma prateleira, eu encontrei esse bloquinho aqui, ó. Tá fechado. Ele tem 52 folhas. Ele não é muito grande. Um caderno é maior, tá vendo? Mas ele não é muito pequeno também. Cabe dentro de um caderno, inclusive. E esse bloquinho aqui, ó. É um mini planner semanal. E esse bloquinho, ele foi R$10,90. E o meu maior prazer em papelaria é ver os cadernos. Nem tanto as agendas. Eu não gosto muito de agenda. Eu prefiro planner e bloquinhos, enfim. Mas a parte dos cadernos é uma parte que faz meu coração bater muito forte. Então quando eu passei por lá, eu não me contive quando eu vi esse caderno. Pra quem me segue no Instagram, eu coloquei algumas opções de planner com plantas, assim. Que eu achei tão lindo, tão clean, sabe? Fresco. E eu tenho essas coisas loucas. Eu gosto de planejar e de me organizar com cadernos bonitos. Que eu me sinto bem ao olhar. Quando eu olhei pra isso aqui, eu fiquei apaixonada. Ele veio com adesivos também. Não que eu tenha comprado pelos adesivos. Claro que não. Longe de mim. Veio com essa partezinha aqui na frente que eu amo. E dá pra colocar aqui no meio também, né? Ó. E essas folhas, elas são aquelas folhas que parecem que foram recicladas, ó. Vem cheio de pontinho, ó. Dá pra ver, né? E olha a parte de trás, ó. Vou usar bastante aqui pro canal pra escrever roteiro, ideias. Sendo que eu já tenho um caderno desse, mas aí eu uso os dois. Porque eu já falei que eu pego o primeiro que eu vejo pela frente. E a próxima compra que eu tenho pra mostrar é essa caixa organizadora. Que ela vem com nove caixinhas pequenas. Então eu já comprei pra organizar essa parte do armário que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E essa caixa organizadora com nove caixinhas dentro foi R$32,60. Próximos itens de organização para o meu armário foram cestas como essa. Eu comprei três. Elas foram R$15,50 cada uma. E as dimensões da caixa são 335mm por 25mm. E se vocês quiserem um vídeo de como eu vou organizar esse armário, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? E aí eu faço pra vocês. Agora eu também não consigo mostrar pra vocês porque eu já abri, mas eu comprei mais três organizadores. Do tipo daqueles que vieram dentro daquela caixa com nove, sabe? E eu comprei pra colocar meus pincéis. Porque as taças que eu tenho, que já apareceram em vários vídeos, estão muito antigas. Eu não consigo limpar por dentro. E esse kit com três porta-objetos foi R$11,90. Achei super barato. E os últimos itens que eu tenho pra mostrar pra vocês são... São caixas organizadoras. Cada uma foi R$27,90. E são essas caixas aqui, ó. Elas são muito grandes. Olha que funcional. Dá pra segurar aqui, ó, pelos cantinhos delas. Dos dois lados. E as dimensões da caixa estão aqui na tela pra vocês verem. Ela é uma caixa organizadora linho. E eu comprei duas caixas nesse tom de rosinha pastel. E uma caixa nesse tom off-white aqui. Ela não é nem um branco, nem uma cor pastel, nem um gelo. Ela fica meio off mesmo. E eu já falei demais nesse vídeo. O vídeo de comprinha só é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do meu joinha aqui, ó. Pra eu saber gravar mais vídeos desse tipo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Porque assim, sempre que eu postar um próximo vídeo, você receberá uma notificação. E me siga no Instagram, que é Priubublog, tá bom? Por lá a gente fica mais pertinho, conversa mais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!